A Master League com o Corinthians foi um enorme sucesso, conquistamos B de Libertadores, de Brasileirão e conquistamos Copa do Brasil e Mundial de Clubes. Só que o desafio agora, segundo vocês, na votação que tivemos lá no Instagram, é na Premier League. Estamos no comando Manchester United, esse mesmo que tem a reformulação acontecendo, inclusive grandes jogadores como o Pogba foi embora, mas o Cristiano Ronaldo ainda está no time e o nosso objetivo é claro, é transformar o United em uma super potência, conquistar a Champions, Mundial de Clubes e tudo mais e deixar o Cristiano Ronaldo aí no fim da sua carreira, mano, com um sorrisão de canto de orelha. Será que a gente consegue? Se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e hashtag partiu, vamos pra cima! Já temos aí a criação dos objetivos, é onde a gente conversa com a diretoria, estamos com o treinador original atualmente aí no United, cara. E vamos focar em vencer o campeonato? Nada, cara, vamos focar em conseguir uma vaga na Champions primeiramente. Vamos com os pés no chão que a grana não é grande coisa. Tá ligado aí que no calendário já temos a International Champions Cup e aquele torneio de pré-temporada. Essa aqui é a melhor formação que a gente conseguiu arrumar, molecada. Lembrando que eu sempre procuro jogar com três atacantes, a gente vai ter aí o Cristiano de centroavante, temos aí o Marco Rashford na esquerda, o Sancho na direita, Bruno Fernandes meio atacante, Fred de Jong no meio campo ali ajudando a proteção da defesa e iniciando as jogadas de ataque. Temos o Alex Telles na lateral esquerda, vamos jogar com o Bissaka na direita, o Varane, é claro, é zagueiro indiscutível titular e temos também o Maguirre, que inclusive é o capitão do time e o De Gea no gol. De todo esse time deu pra ver que a gente tem alguns pontos bem fracos, que a gente pode melhorar bastante e ao longo do banco de reservas que temos a gente vai dando chances pra alguns jogadores, mas eu quero deixar claríssimo, cara, que o Greenwood não joga no nosso time. Inclusive ele já tá na lista de transferências. Dinheiro a gente tem até uma boa grana, cara, 148 milhões de euros, porém o orçamento de salário só tá em 8 e 900. Dá pra buscar um grande jogador de início, mas depois a gente vai ter que dar uma regulada nessa grana. Por esse motivo já vamos colocar aqui, ó, tudo que a gente receber vai direto pro orçamento de salário e tudo que a gente for pagar vai ser com orçamento de transferência. A vantagem desse torneio de pré-temporada é que dá pra gente dar uma analisada de como tá o elenco, quem é bom, quem tá ruim e o que a gente deve fazer aí pra contratar. Inclusive pra você que tá mandando a série lá logo de cara e quer ajudar aqui a gente, mano, comente embaixo sugestões, me mandem lá pelo Instagram também que eu tô sempre olhando e me sigam lá, cara, que é onde eu sempre coloco enquetes. Bora lá então, rapaziada, com aquele elenco que a gente já formou logo de cara. O primeiro jogo na Flórida, na International Champions Cup, é contra a Juve. Vamos dar uma analisada, preparar bem aí o time e entrosar o quanto antes, né? A gente tá com 81% apenas de espírito de equipe. O objetivo é chegar a 90% pra iniciar a Premier League com o gás, cara. Bora então, peço desculpas pela minha voz aí, doutor Roku. Bola rolando, começa mais uma Master League. Já tem o Kiesa enfiada de bola no Rabiot. O que é isso? O que é isso, mano? 4 minutos, a gente já tá tomando uma zero. A gente vai fazer realmente uma reconstrução danada. O time tá totalmente desconcertado, ó. Os caras não tão na posição de origem. Parece que tá um, o atacante tá lá no meio, o meio tá lá no ataque. Os caras tão todos desorganizados. Já viu passada ali do Cristiano. O bozão espera alguém, ninguém vem, ó. O time tá faltando em trozamento até pra trabalhar essa bola na beirada. Boa bola aí no Cristiano, o cruzamento é pro Rashford na rede, pelo lado de cima. Vamos lá. Opa, Pogba, batida no De Gea. Boa, Rashford. Aí o robozão, protegeu, tabelou. Aí sim, bebê, quase deu bom a devolução do Fred, cara, que foi horrível. Ele tá com ela de novo. Bissaka pede mais atrás, domina, devolve. Tá impedido? Tá impedido, mano. Tava impedido. Vai de desarma, já trabalha lá no Cristiano. Vamos lá, Rashford. Lançamento nas costas. É pro Sancho. A bola é boa demais. Goleirão saiu, puxou. Ele bate na rede, pelo lado de fora. Agora é sim, mano. A gente conseguiu uma boa jogada. O time tava com a tática flexível. Os jogadores saíram de posição. Cara, tá aparecendo até a cueca do nosso treinador. Tá ruim a vida, hein. Bola aí pro Sancho. Chegamos batendo, cara. Levou um perigo aí pro Chesney. O Gui Babatuela curtinha pro Rabiot. Jogada ensaiada. Vai, Fred. Tira na primeira volta. Na segunda. Trava e travessão, mano. Quase o segundo deles. Agora a gente tem uma chance no contra-ataque. Aí o Cristiano. Pediu, protegeu. Já devolveu. Rashford vem trazendo. Chamou o Fred. Bota na frente. Gente, Bonucci fechou a porta pra nossa tabela. Tem de papo. Perdemos aí no torneio de pré-temporada 1x0. Deu pra ver que a gente precisa de muitos reforços. O time cansou rápido. Não sei se é por causa da pré-temporada. Mas a gente precisa de um ponta-direita. E um outro centro-avante. Caso o Cristiano canse. Lionel Messi. O Salah, cara. Seriam grandes reforços. Mas acho difícil dos caras quererem. Vamos tentar o Salah, mano. A gente quer gastar uma grana violenta. A gente tem 145 milhões. Podemos dar. Ih, caraca, velho. Ele é muito caro. Vamos oferecer 130. Ele gostaria de jogar. Porém, o salário dele está muito acima. E, mano do céu. A gente vai ter que tentar vender o Greenwood. Vamos tentar oferecer pelo menos ele como moeda de oferta ali de empréstimo. A gente dá 80 milhões mais ele. E depois a gente negocia a questão do salário. Vamos dar uma mudada aqui, cara. Nas instruções ofensivas, o time estava com essa aqui, ó. De flexível. O time ia muito saindo de posição. Ficava bem maluco. A gente vai colocar, manter formação. E vamos deixar o alcance de apoio que estava em 3, cara. Avançar mais. A gente dá a opção ali para deixar a retaguarda do nosso time aberta. Mas, pelo menos, os caras chegam junto quando a gente for atacar, né. E é o seguinte também, mano. Como o Cristiano Ronaldo está bem veterano e ele não vai aguentar todos os jogos, a gente não tem nenhum centroavante ali no banco. Eu encontrei opções de jogadores jovens que a gente quer deixar o time mais novo. Lautaro Martini está muito caro. 80 milhões é o inicial. Ele não vai topar. A Inter não vai querer vender. Mas temos o Richardson que está no Everson. Everton, ele com 24 anos, cara. E a gente pode oferecer uns 66 milhões. Acredito que o cara vai topar e o Everton vai liberar. Negociando com ele, a gente dá 5,200. Caso o Salah não venha, a gente pelo menos busca um centroavante. Reserva aí para o Cristiano. Vamos seguir treinando, jogando aí a International Champions Cup. Tem o Milan e também tem o Real Madrid. E depois já começa, cara, aquela boa, né? A Premier League a gente tem que chegar muito forte para conseguir depois se dar bem na Champions. Que o United aqui está na Champions. Para esse segundo jogo com o Milan, a gente tem vários jogadores ali seta para baixo. Eu vou colocar os reservas imediatos. O Schal ali na lateral esquerda. E lá no meio vamos sacar o Fred, cara. E colocar o McTominay. Ele joga bem de volante, 82. A gente deixa o De Jong e o Fred pode entrar no segundo tempo. E a gente também precisa de muitos meias, cara. O time só tem uma reserva. E três goleiros a gente pode dispensar aí, pelo menos dois, para ter só uma reserva para o De Gea. Só vamos lá, né, pai? Bola rolando contra o Milan. É bola com o Sancho. Vem fazer a tabelinha, mano. Vai, vai, vai na fé. Passa aí que eu estou junto. Vamos, Luque Schal. Chegou o nosso Latera. Recebeu essa, olhou para a área. Cristiano, o pé de bola de letra do Robozão. Aí eu levo fé, hein. Cristiano Ronaldo, vamos ver se ele está caprichando nessa batida. Vem Robozão nela, bateu em cima da barreira. Voltou, chutou, prego. E outra falta nele, cara. Não deu falta de ataque, malandro. Bora, Sancho. Tem passagem ali. Tabelou com o Tominey. Adiantou ela no Rashford. Vem tabela, Cristiano, Robozão e Bruno Fernandes. Olha o robô, olha o robô, Medi. No Manchester United. Cristiano Ronaldo. A gente deu uma alteração aí no sistema de marcação, no sistema de ataque. Os jogadores estavam misturando tanto, cara. O Rashford estava junto com o Sancho, sendo que um é ponta esquerda, o outro é direita. Estava tudo bagunçado. Deu uma correção ali, já deu tabela portuguesa. E o Robozão faz 1x0. No segundo tempo já está rolando, a gente está na mesma pegada. O time ali, cada um guardando sua posição e tabelando, né? Para adquirir o entrosamento quanto antes. Olha a bola no Rashford. Bate para o gol. Tem desvio. Bruno Fernandes, vamos chamar uma bola curta. Chega aí o Cristiano, hein? Cristiano Ronaldo. Protege essa, a marcação está nele. Bota no Bruno Fernandes. Opa, tem fada. Vantagem, véi. A gente ia girar ali para o chute. Ele parou a jogada e deu a falta. Bruno Fernandes, vamos bater ela no primeiro pau. Para ver se alguém antecipa chutando rasante. E é bola do 39. Mas ele finaliza mal de canhota. E aí o Ibra bateu bem no rebote. Dejéia reclama dos caras. Mas olha só a jogada do Milan. O Ibra apareceu livre. A gente está deixando, deixou o cara girar, né? Isso aí não pode ir de jeito nenhum, cara, do calibre do Ibrahimovic. Bacaioco, levantamento para o Touré. Boa defesa. Vem Cristiano, não pega. Contra-ataque não é nosso. Rafael Leão. Olha aí, cara. Chegou para a linha de fundo. Bissaka passou batido. Ibrahimovic. É gol do Ibra. Deixa não, velho. Bola aérea o cara já é gigantão. Subiu livre. Seis minutos de acréscimo. Dá para a gente fazer o segundo. Bota ela no chão. Olha o Cris. Passou, mas tem na ponta o Sancho mais livre do que nunca. Linha de fundo. Olhou, cruzou. Cristiano. Sensacional o goleiro do Milan. Caraca, velho. Que defesa. Aqui a gente segue no ataque. Içaka manda para o Sancho. Tem dois marcando ele. Volta a jogada. Inicia mais uma. Passa ali, irmão. Toma essa. Vem de tabela. O Bissaka não passa, cara. Dá agonia. Vai só o Sancho ali na área. Cruzamento forçado. Vem sobrando para o McTominay. Voltou lá atrás. Acabou, velho. E eu joguei meu celular lá no chão ainda de revolta. Sacanagem. Empate. Vamos ter muito trabalho, cara. Vamos ter muito trabalho. A Juve venceu. O Real Madrid já é campeão. Então esse último jogo a gente só simula mesmo. Vamos direto para as competições e negociar agora, né? A janela está aberta. Vamos adicionar vários goleiros aí na lista, cara. E temos dois pontas, né? O Chong e também o Elengar. Vamos olhar aqui o overall e a idade de cada um. Garota que tem 18, né? O Chong já está com 21. A gente pode colocar ele na lista. A gente precisa dar um desgaste aí nos atacantes e buscar alguns meias também. Andréas Pereira está de empréstimo. Esse outro goleiro a gente coloca também na lista. Temos muitos zagueiros também. Temos dois bons ali para o banco em relação ao Phil Jones, cara. A gente coloca ele na lista. Temos resposta, cara. A negociação, o Liverpool não quis liberar aí o Mohamed Salah, né, cara? Ainda mais oferecendo o Greenwood como moeda. Já o Richardson também fracassou as negociações porque, cara, não tem o quê? A função muito importante no clube ele tem. Aí o Everton não liberou. Vou dar uma mudada no foco então, cara. A gente precisa de várias posições, mas vamos buscar meio campistas também, né? Que a gente não está tendo opção. Um bom meio atacante, quem sabe? Marco Reus tem um bom valor. 30 anos de idade, ele ainda joga bastante. Mas para ser reserva do Bruno Fernandes, a gente pode buscar um cara mais jovem. O holandês Van de Beek é a mesma nacionalidade que o nosso treinador, cara. 23 anos, ele pode evoluir bastante e seria uma excelente reserva para o Bruno Fernandes. Ou, de repente, em alguns jogos, a gente fazer uma dupla lá de dois meias atacantes. A multa recisória dele está muito baixa, 44. E negociando direto, vamos oferecer três anos. E a gente dá 4,600, mais alguns bônus de gol, de atuação e de vitória. Buscando o volante ou meia de ligação, Douglas Luiz, cara, do Aston Villa. Pode ser uma boa e a gente pode oferecer aí como moeda de troca o Greenwood, que a gente não quer utilizar por algumas questões que vocês estão ligados. Mas ele está na lista, então vamos oferecer um outro cara. Um goleiro ali, cara. Vamos ver com 30 milhões. Mas esse goleiro a gente pode até aumentar para 35. O porém aí do Douglas Luiz está ao salário, cara. Está pegando forte. Vamos dar 7, 8 e 100, mas eu acredito que a gente não vai ter grana. É um ou outro. Está muito falta de orçamento e salário. Mas quem sabe o Douglas Luiz, vindo, ele traz a namorada dele também. Não sei. Simulamos aí o último jogo na formação que a gente mexeu e arrumou alguns jeitos. Os jogadores não se misturarem em campo. A gente venceu 2x0 o Real e ficamos aí com o segundo lugar. Chegamos agora com respostas, hein, cara. Douglas Luiz, o Aston Villa não quis liberar mais em relação, cara. Ao Van de Beek, ele só está pedindo mais 1 milhão de euros de salário. Seriam 5, 600. É um salário bem altinho, vamos ser sinceros. Mas vamos fechar, cara. Van de Beek é uma grande opção? Eu acho que sim, né. Já que a gente só tem o Bruno Fernandes. É o início do Manchester United já buscando reforços. Ih, mano, dando uma reformulada boa no elenco. Um garoto aí de 23 anos. O Van de Beek é o novo meia atacante. A gente pode, como eu disse, tentar aí um esquema com ele, o Bruno Fernandes. Ou quando um estiver machucado, lesionado ou cansado, a gente joga com um meia apenas. Um meia atacante e tem o outro lá descansando. Excelente, hein. Temos várias ofertas aqui. 5 milhões pelo Phil Jones. O Aston Villa está mandando. Eu vou acabar topando que a gente precisa ganhar orçamento de salário. Tá, Hitchong. Oferta é de 3,600. Do Leeds, ele vale 6,300, né. Aí fica muito baixo. Vamos tentar renegociar aí pra pelo menos, cara. Deixa eu ver. 5,700, vai. Tá de boa. Goleiro Legrand. É uma oferta de 300. Ele vale 600 mil. A gente já vende só pra dispensar mesmo. E ganhamos ainda 1 milhão de euros em orçamento de salário. Mano, eu vou tentar o Douglas Luiz novamente, ó. Porque olhando aqui o salário dele atualmente no Aston é menos de 3 milhões, cara. Eu acho que dá pra gente buscar. Vamos meter a multa decisória aí de 40 milhões. Mas eu não sei por que aqui aparece 6,700 na hora de negociar com ele. Ele quer o dobro, cara. Quase o triplo do que ele recebe. Vamos dar alguns bônus aqui. Quem sabe ele aceita dessa vez. Meia de ligação aí pra reforçar os reservas aí do nosso time. O Bruno Guimarães, 23 anos. Tem um grande futuro, né. E se fala, tá aí no Newcastle. Vamos meter 36,600 pagando a multa dele. E ele tem uma boa visão do Manchester. Ou seja, ele quer vir. Vamos dar 3 anos e diminuir o salário pra 3,100. Acredito que a gente fecha. Chegamos agora à estreia da Premier League contra o Leicester City, véi. E ainda tem algumas... Uma, quase duas semanas de janela aberta. A gente vai dar uma entrevista ali. Mas a gente precisa buscar ainda mais reforços. Pra ter um elenco bem robusto pra temporada. Na vida real aí, o Manchester dispensou vários jogadores. E a gente acabou tendo isso aqui agora, né. Não tendo os jogadores mais. Temos uma oferta aí por mais um goleiro do nosso time. 12,600 pelo Henderson. Ele vale 20. Vamos negociar e tentar aumentar essa bagaça aí. Depois a gente busca um outro goleiro. Caso a gente venda todos. Vamos pedir 19,500. Ainda estamos aguardando a resposta do Douglas Luiz. E também do Bruno Guimarães. Dois brasileiros aí pra reforçar o time. Aquela conversa de sempre. Iniciando o campeonato. Agora sim a temporada começa pra valer. E vamos ver quem é que tá bem aí. Quem é que tá no time. E quem é que vai virar banco. Tô mantendo a escalação que a gente treinou aí na pré-temporada, né. Naquele torneio da International Champions Cup. E todo mundo 100%. Ninguém seta pra baixo. E temos lá o Van de Beek já no banco. Olha que maneiro, cara. Essa entrada tá sinistrona aqui no patch da equipe The Best. É o PES eFootball, né, cara. Versão 2022 e 2023. Enquanto a Konami não lança pro eFootball original. A Master League a gente tá aqui nessa formação desse patch. Bola rolando. Vamos tentar fazer um grande jogo. Ou pelo menos começar vencendo. Vamos lá, De Jong. Tem bola pro Fred. Acelerou ali. O Sancho aparece. Cristiano Ronaldo. Chama de tabela, pai. Ah, era no robô, véi. Por que que a bola saiu lá na ponta pro Sancho? Ele cruza. Cristiano passa. Michael defende. Cara, a tabela ali era pro Cristiano. E não pra abrir lá na ponta direita. Aqui é tua, Fred. Fred estica lá no Sancho. Vamos botar um pouco mais ofensividade nesse time. Aí o Cristiano. E agora? Bruno Fernandes deixou o Rashford na cara do gol. Ele tava, não, véi. Não é possível. Ele tava meia chuteira na frente. Fred toca no Sancho. Quem tá passando? Bruno Fernandes tá ali. O nosso lateral, o meio de ligação que tá vindo, né. O Fred. Olha onde ele passou aí sim, mano. Invade essa área. Tem liberdade. Olhou pra trás. Rolou. É pra fazer. Defendeu o Schmeichel. Goleiraço do Leicester. Volta mais uma com a gente. Alex Telles no Fred. Vem comigo de tabela Sancho. Chama o Bruno. Bruno Fernandes dominou pra bater. Travado. Aqui é nossa, cara. Alex Telles. Aí bola no Robozão. Vamos, vamos, vamos. Esticou no Rashford. Invadiu a área. Bateu. Cruzado. É rede. É gol. Do Manchester United. Marcos Rashford. O Rashford. Ele balança a rede na saída errada do Leicester. Camisa 10 entregou o sopão. E aí a gente chegou de boa, mano. Olha o chute. A reche. Michael não marcou a trave. Tomou lá dentro. Bichano faz a proteção. Vem Bruno Fernandes. Marcado. Abriu boa no Sancho. Vai pra dentro o Sancho. Limpa a jogada. O City tá vendo o Manchester jogar. Manchester United já tá dando aula nesse início. Ou quem sabe não. Mas a gente vai de tabela. Vai tocando e vai achando espaço. Até esse chute do Rashford. E tem tabela. Vai chegando o Leicester. Parece que deu um apagão aqui no estádio, mano. No segundo tempo tá no umbreu danado no Old Trafford. Vamos tabelar. Vem Sancho. Rashford. O Sancho pediu. Pediu devolução pra bater. Chegou. Chutou. Bateu mal. Mal demais, cara. Ele conseguiu chutar desse jeito. Olha a escuridão que tá aqui no gramado, velho. Vamos pagar a conta de luz, Manchester United. Chegaram, hein. Olha o Leicester. Bola pro Vardy. O artilheiro que não perdoa nunca. Errei, Jimmy Vardy. Empata o jogo. Seguinte agora, né, velho. Eu não vou tirar o Bruno Fernandes. Eu vou colocar o Van de Beek pra jogar ali no esquema de dois meias atacantes e ver se chega mais bola pro nosso trio ofensivo. Eu vou tirar o Sancho e improvisar ali, mano. Tá Hit Chong na esquerda como ponta direita. Duas alterações ofensivas no breu, na escuridão aqui do Old Trafford. A gente não pode estrear perdendo ou empatando, cara. Ainda mais em casa. Tem que começar com o pé direito. Bola no Chong. Tá Hit Chong. Aí ele vem trazendo. E escorregou um bom passe pro Bruno Fernandes. Chutou fraquinho pro Schmeichel. Maguirre ganhou. Bota no chão o De Jong. Trabalhar era Bruno Fernandes. Já viu o Rashford. Adiantou no Cristiano. Tem vantagem na falta ali. Van de Beek. Cristiano. Vai robô. Vai robôzão. Cara, velho. Cara, velho. Que chance. Nessa escuridão danada. A gente tá jogando melhor, velho. Vamos de novo. Vai, cara. Vai na fé. Encara isso. Limpa. Toca. Jogadaça. Van de Beek. Boa. No Cristiano Ronaldo. Ele não perdoa. Gol. Do Manchester United. Cristiano Ronaldo. Os Diabos Vermelhos voltam a picar na frente. Van de Beek e o Rashford limpou boa jogada. E o Bruno Fernandes já viu. Bola no Van de Beek. Dele pro Cristiano Ronaldo. E o nosso holandezinho ali, mano, já estreou dando assistência. Não sei como ele enxergou nessa escuridão, mas ele acertou o robôzão. Vamos recuar a casinha, né? Dá uma abaixada aqui na seta. Joga neutro pra controlar. São quatro diacréscimos. Vamos lá, Varane. Bola ali no Bissaka. Quem sabe até mais uma chegada, hein? Van de Beek pro Chong. Trabalha no meio. Apareceu o Bruno Fernandes. Tabelinha de prima. Cristiano devolveu pra ele. Desarmado o fim de papo. Não convencemos, mas pelo menos vencemos, cara. 2x1 o Rashford e o Cristiano Ronaldo. A gente jogou melhor também, cara. Oito finalizações contra três apenas do Leicester. 2x1 ali o primeiro jogo. Primeira vitória pra começar bem demais. Temos mais um capítulo aí na abertura da liga e tem negociação pra gente. Bora primeiro que tem oferta ali sobre o Henderson. Os 19 que a gente ofereceu, cara. Ainda estamos aguardando a resposta deles. Agora sobre o Chong, a negociação fracassou. O Leeds não quis dar os 5.700. Douglas Luiz novamente. O Aston Villa barra aí a negociação. Não é o Aston, né? Na verdade é o Douglas Luiz que não quis vir. E o Bruno Guimarães, cara. Saca? Oferta ali, ele só pediu um pouquinho mais de salário. Vale demais. A gente tá precisando de meio campistas. Não temos aí no time. Bruno Guimarães é mais um reforço. E ainda temos 5 milhões de salário e 69 de orçamento. Só que já temos uma baixa, hein, cara. Uma semana fora o Rashford. A gente perde um grande cara aí da ponta. E o Van Der Beek fez uma grande estreia, né? Já deu assistência. Olha, tem boatos que o Cristiano Ronaldo tá indo pro Frankfurt da Alemanha. Tá de sacanagem, né? A gente não libera ele. Ele vai se aposentar aqui no Manchester. E é o seguinte, rapaziada. Ainda temos mais uma semana antes do fechamento dessa janela. Então eu quero agora que vocês comentem várias sugestões. A gente precisa de atacantes e também, quem sabe, de mais um meio campo. Bruno Guimarães tá chegando. A gente vai ter o McTominay e também o Van Der Beek com ele. São três reservas. Aí já dá pra quebrar o galho. Agora no ataque, como a gente não vai ficar aí com o Greenwood, a gente precisa de pelo menos um ponta direita e um centro avante reserva pro Cristiano Ronaldo. Tamo junto e até a próxima. Comenta aí, é nóis. Confira um dos dois vídeos que estão na tela.